Música Bernardão Materiais para Construção, construindo com você. Bela casa, móveis e decoração. Atendimento personalizado, tudo o que você deseja com ótimos preços. Posto econômico, o posto pé quente da cidade. Combustível de qualidade, atendimento diferenciado. Abasteça e concorra a um carro zero quilômetro. Música Amigos da Rede Hoje TV, hoje um abraço. Estamos chegando com o Esporte Hoje TV. Para informar que o Fábio de Paulo, o Fábio Gasolino, novo secretário de esportes de patrocínio, definiu uma nova data para a corrida da fogueira. Ele vai explicar aqui nesta edição de quarta-feira o que foi que aconteceu. É Luiz, nós a princípio, a corrida estava marcada para o dia 15 de junho. Então, ontem nós tomamos conhecimento que nessa data em patrocínio vai acontecer dois shows, né? De artistas aqui em patrocínio, cantores Lucas Lugo e também Israel Rodolfo. Então, nós, para não confrontar com nenhum evento na cidade, não queremos, de forma que o público, de uma forma geral, prestigie tanto o show como também a corrida da fogueira. Então, nós sentamos lá com o prefeito Luiz Paulo, fizemos essa colocação para ele em relação a esse evento que já está marcado para o dia 15 e nós achamos por bem e conveniente remarcar a data da corrida da fogueira. Então, nós vamos realizá-la no dia 29 de junho, que é uma data boa, uma semana antes também tem um feriado prolongado, na quinta-feira, eu acredito que todos os departamentos públicos devem colocar ponto facultativo. Então, nós achamos por bem marcar para o dia 29 de junho. Uma data boa, final de mês, no sábado, até por questão de mais tempo que a Secretaria está organizando essa tão tradicional corrida da fogueira. Então, eu acho que tantos corredores, tanta organização, tanta administração municipal, acham por bem essa remarcação da corrida para o dia 29. E em relação à organização, as questões de inscrição e tal, não vai mudar nada? Não, tudo da forma que estava sendo feito. Hoje, na parte de manhã, nós já tivemos aqui uma reuniãozinha com a Ellen Interna, que é a responsável por essa parte das inscrições. Nós já orientamos ela, vamos estar fazendo uma reunião. Na próxima semana, desenvolvendo a Casa da Cultura, os departamentos de trânsito, junto com a Polícia Militar, para a gente estar acertando esses detalhes, não é, Luiz? Então, nós vamos agora, a partir de hoje, já a cada dia estreitando os detalhes da corrida, para que a gente possa realizar uma grande corrida. É isso aí, fique sempre ligado aqui na Rede Hoje e TV Hoje, porque você vai receber todas as informações e vem aí muitas novidades aqui no canal. Um abraço, obrigado e até a próxima edição. Um abraço, obrigado e até a próxima edição.